Eu não me lembro muito qual foi não, porque já passou né, mas o filho foi preso, fez muita bobagem, foi preso e o único que quando ele foi solto, o único que estava lá esperando por ele era o pai, aí ele falou, pai você veio, ele falou assim, você é meu filho e eu sou o seu pai, sabe, então quer dizer, ele deu uma demonstração, disse essa que está aí também, essa que está aí agora, eu também não vejo alguns flechas enquanto dá, protege muito e ele está tentando botar o filho, quer dizer, ele não está desistindo do filho, mas ele não é conivente com tudo que ele faz, ele sabe que ele é um marginalzinho, mas ele não abandonou e ele não vai abandonar, ele vai com certeza, ele já deu provas que vai até o fim, Quer dizer, isso tem que ser, então amar é isso, agora, o problema de criar caso e cortar relações, isso num plano de provação e expiação, isso é muito comum, justamente por causa disso, aquele que a gente hoje abraça, né, como um filhinho que está chegando, mas a gente não sabe quem que está ali, né, Por isso que quando um casal não está muito bem no seu relacionamento, se tiver assim no início, assim as coisas não estiveram muito bem, sempre tem alguém que fala, arranja um filho que isso tudo resolve, Olha, olha a maior besteira, vamos dar um conselho desse, sabe lá quem vem ali para botar a marlenha na fogueira e desgraçar de vez a relação, então, olha, filho não foi feito para resolver problema de casal, problema matrimonial de jeito nenhum, Quando um casal decide ter um filho, ele tem que estar pronto para todas as situações, para a saúde, para a doença, para as teratologias que podem acontecer, né, para tudo, tem pessoas que falam assim, Ai, se eu soubesse, eu nem teria tido, isso não é nem comentário que se faz, né, se a pessoa pensa que vai fazer um comentário desse, então não tenha, adia para a próxima encarnação, Ah, mas pode, pode, ué, poder, pode, nós vamos ter que responder por tudo que a gente faz, não sabemos qual vai ser a cobrança da espiritualidade, da nossa consciência com essa questão de adiar essas coisas, mas que pode, pode, então, não vamos nos surpreender quando pai e mãe brigam, ou melhor, quando mãe e filho brigam, isso é comum no plano de provação e expiação, agora, o que que se deve fazer? A mãe deve sempre amar e continuar amando, fazendo tudo que ela pode para ajudar, só não pode ser conivente com a iniquidade, com a indignidade, né, com a inferioridade, isso que ela não pode ser conivente, mas procurar fazer a parte dela, procurar sempre fazer o melhor, né, nem que às vezes o melhor seja a pessoa se recolher em determinados momentos, né, que a gente tem que saber também fechar a boquinha em determinados momentos, que é uma arte, né, a gente tem uma arma muito grande, biológica, a gente tem um medo de arma biológica, não tem? Tem um medo danado, né, e a gente carrega a maior delas, a pior delas, a língua, essa é a pior arma biológica que tem, a língua, essa mata para valer, que essa não mata corpo, essa mata alma, ah, mas pode, pode, ué, no sentido figurado, pode matar a alma, né, tirar dela a vontade de viver, tirar dela a oportunidade, pode, né, fazer com que ela tenha uma queda na encarnação dela, voltando a estaca zero, né, pode, claro que pode, ah, mas o espírito não regrite, bom, isso não é regressão, ele não tinha estabilizado ainda o progresso dele, então, digamos que ele estava com o pezinho num degrau e o outro no outro, aí vem alguém e fala uma bobagem, aquele que estava, o pezinho que estava em cima, volta para baixo, dependendo do que essa pessoa vai fazer, né, da atitude que ela vai tomar, então, a gente tem que ter muito cuidado. O problema de obsessão, estamos constatando muitos casos, poderá ter relação com a catástrofe, o desencarno em grande número, vale a respeito, ah, não, não necessariamente com a tragédia, né, não obrigatoriamente com a tragédia, mas quando acontece esse tipo de coisa, às vezes nós nos enfraquecemos um pouco, né, nós abrimos portas para a situação de obsessão se instalar, dependendo da revolta com que a gente fica, né, da nossa autopiedade, da situação que a gente fica de inaceitação mesmo do que está acontecendo, né, então, isso tudo abre porta. A tragédia é apenas um condutor, mas não precisa de ter tragédia para isso acontecer. Agora, evidente que quando acontece uma situação assim, a gente fica muito fragilizado e começa a questionar muitas coisas, né, como tem gente aí culpando Deus e querendo respostas e revoltado com a situação, querendo morrer. Então, isso, claro que abre portas para a obsessão, né, para a instalação de uma influenciação que vai descambar aí para uma obsessão. Então, não é só a tragédia, é o estado de fragilidade que a gente fica. Ah, mas como não ficar? Bom, é difícil, né, como não ficar fragilizado, não precisa de tragédia para a gente se fragilizar, né, porque uma coisa que acontece, às vezes, dentro da nossa casa, independentemente de tragédia, é uma tragédia para aquela família. Não precisa de ser coletiva a tragédia. Qualquer situação nos fragiliza. Uma doença em nós ou nas pessoas que nos cercam, em quem a gente ama, pode nos fragilizar. Então, toda fragilidade, toda inferioridade, pode abrir portas para a entrada de espíritos inferiores. Então, a gente tem que procurar compreender a situação. A doutrina espírita tem condições para nos auxiliar nisso aí, porque nos fala daquilo que a gente está vendo acontecer, né, daquilo que a gente está presenciando, nós estamos vivenciando essas situações. Pessoas que ficaram aí soterradas três dias e não morreram e outras, né, que às vezes não era nem para ter acontecido a morte por causa de uma situação boba e aconteceu, né, Pessoas que passaram por dificuldades enormes, né, e conseguiram sair dessa situação. Então, a gente tem que entender que só acontece quando tem que acontecer. Seja qual for o perigo que nos ameace, nós não vamos morrer se não tivermos que morrer, a menos que a gente contribua para isso, né. Como teve casos aqui nessa tragédia, de pessoas que tiraram a família e conseguiram sair, quer dizer, não era para morrer e tal, mas voltou para pegar alguma coisa, voltou para pegar o carro, voltou para pegar, não sei o que, coisas materiais aí morreu. E não foi só um caso, não, teve vários casos assim. Então, isso aí é uma imprudência que muitas vezes a pessoa comete. De repente, não era para aquela pessoa morrer, ela conseguiu tirar a família e saiu também. Agora, voltou para apanhar coisas materiais. Aí é uma imprudência, está vendo que está caindo tudo e está voltando lá, para quê? Então, isso pode acontecer uma morte assim antes. Sem saber. Propicia, mas a gente tem que abrir, você está com a guarda abaixo. Se você não estiver com a guarda abaixo, se você estiver com a sua energia boa, se você estiver fortalecido, você não vai sofrer a influenciação. Você pode perceber a presença e a situação que está acontecendo, mas você não recebe a influência. Você só percebe. Se você estiver fortalecido, você vai perceber que eles estão precisando de ajuda, que estão perdidos, mas você não vai sofrer com aquilo ali. Você vai ser um canal de ajuda. Então, você vai ajudar, vai fazer prece, vai pedir socorro para eles e vai ajudar. Por isso que eu queria te perguntar também, no caso mesmo, pode você mentalizar? Porque eles também têm a de... É. O que pode você mentalizar, tipo assim, uma proteção? Ah, com certeza que cria uma aula de ajuda, de proteção. É. Por isso que pessoas que ficam assim, muito impressionadas, que se fragilizam muito, não devem ir para esses locais. Mas as pessoas vão e querem tirar foto. Você viu isso na televisão? Eu vi várias pessoas tirando foto ali em cima, né? Daquela tragédia, aquele povo morto ali de baixo, e eles estão ali tirando foto. Quer dizer, aí, dependendo da sintonia, vão sofrer influência. Porque as almas que desencarnam nessas situações, são todas socorridas, todas. Mas o que acontece, muitas vezes, é que elas não saberem que elas morreram. Porque a morte, para a alma, não existe. A morte é só do corpo. E como o corpo tem um elemento de ligação entre o espírito e ele, que é o perispírito, que tem essa aparência, e para o espírito desencarnado, é o corpo dele, ele não percebe que não é. Porque ele se toca, ele se toca, o espírito é a energia. E o corpo espiritual, que é o perispírito, é muito mais material que ele. Então, tocar o seu perispírito, nós é que não. O corpo físico é que não toca. Se você for abraçar um espírito que se faz visível para você, se ele não fizer uma mistura, uma condensação fluídica e uma integração com o fluido material e o espiritual para que você possa tocar nele, você não vai conseguir tocar. Você vai ver. Quando você vai abraçar, você passa por ele. Mas ele consegue se tocar. Então, ele acha que ele está vivo. Mostra isso. Então, para ele, ele está vivo. Aí, o que acontece, né? Uma pessoa muito fragilizada, que vai para um lugar assim, e ali, eles estão ali muito perturbados, sem saber que eles morreram. Quando você tem uma dificuldade, que você vê alguém e você não corre para pedir ajuda? Eles fazem a mesma coisa. Vem, claro que vem. Não, mas não é bem assim. Nem todo mundo aceita. O que que acontece? Quando você vê o que acontece na dimensão dos espíritos, é mais ou menos o que acontece no plano material, né? Uma pessoa que, às vezes, a casa está caindo na cabeça dele, já desabou um pedaço e ele não quer sair. Ele está lá. O bombeiro vai, vai a defesa civil, vai todo mundo. E ele se recusa a sair da casa. Muitas vezes, é retirada a força, né? Pelas autoridades ali. Então, mais ou menos, isso acontece também com o espírito. Ele acha que ele está vivo. Ele não acha que ele morreu. Então, quando chega a equipe espiritual para socorrê-lo, ele não vê como espíritos. Ele vê como pessoas que estão ali para salvar a vida dele. Mas, ali tem filhos, tem parentes que estão todos ali, que foram soterrados e ele não está achando. Para ele, ele está vivo. Ele tem que desenterrar aquelas pessoas, salvar aquelas pessoas. Então, ele se recusa a sair. Ele quer ficar ali para poder ajudar os outros e tirar os outros debaixo da terra. Porque, para ele, ele está vivo e os outros também podem estar. Então, aí ele não aceita ajuda. Ele não vai. Então, eles não fazem isso à força. O espírito tem livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio porque temos corpos e eles continuam tendo livre-arbítrio como espíritos. Então, não é, eles não são forçados a isso. Eles são orientados. Então, da mesma maneira que um bombeiro chega para aquela pessoa e fala, meu senhor, o senhor não pode ficar aí. Essa casa está caindo na cabeça do senhor. O senhor vai morrer aí. Tenta convencer aquela pessoa de sair. Às vezes, ele aceita. É assim que os espíritos fazem com esses outros que são mais teimosos para sair. Tenta convencer que os parentes estão sendo ajudados, que ele não pode ficar ali, que ele tem que ir para um lugar seguro, como se ele estivesse vivo. Então, aí, às vezes, eles vão aceitando e vão saindo. Mas as pessoas mais fragilizadas, que ficam assim, menos avisadas, menos informadas da situação, vão para essas regiões onde eles desencarnaram ali. E aqueles espíritos que ainda estiverem por ali, porque não aceitaram o socorro, vão pedir ajuda, como se a gente estiver numa situação difícil, pede ajuda. Pede ajuda da pessoa que a gente vê. Você está ilhado no lugar, você está querendo socorro. Aí, você vê uma pessoa que se aproxima dali, você pede socorro para ela e se agarra com ela, para você poder ser salvo. E eles fazem a mesma coisa. Aí, ficam influenciando aquela pessoa, sem saber ainda que desencarnado. É, pode, pode. O morrer dormindo, não acontece, não. Não. Ninguém morre dormindo. Não existe essa possibilidade. É, não existe essa possibilidade. Porque o espírito encarnado, ele está fluidicamente, magneticamente ligado ao corpo. Qualquer ameaça, ele já sabe. Ele volta para o corpo. Todos que morreram e estavam dormindo, acordaram e sentiram a situação. Conscientemente, conscientemente. Acorda, eles acordam. Uma pessoa que sofre um infarto durante o sono, ela pode sofrer um infarto durante o sono, ela não vai morrer sem acordar. Porque quando começa o processo de dor e de aflição, o espírito já está ali. A pessoa que está do lado dormindo é que não tem noção. Aí, quando ela acordar, vai ver que a outra não está acordando, porque morreu. Ah, morreu dormindo. Não morreu dormindo, não. Tanto que a gente pode ter essa certeza, quando a gente se... Olha, isso é provado até pela ciência. Até ao nos virarmos na cama, a gente acorda. Ninguém se vira dormindo. Ninguém se mexe na cama dormindo. A gente acorda. Só que não percebe, porque é instantâneo o sono. É um ato inconsciente. Ele vai virar, mas o espírito está ali presente. Uma pessoa, às vezes, uma pessoa que tem um sono pesado, dorme muito, né? E não acorda à toa. Mas uma criança na casa que está sob a responsabilidade dela, se se mexer ou entrar no quarto, a pessoa acorda. Não precisa nem mexer, nem fazer barulho. Por causa da consciência ligada com aquela pessoa. E o espírito é ligado ao corpo. Então, qualquer coisa ameaça, né? Qualquer coisa, a pessoa acorda. Eu me lembro que eu fazia prece para o meu filho mais novo, quando ele dormia. Ele era agitado, era bem levado, né? Então, isso é um recurso muito bom. Depois que... Até para adulto também, né? Depois que a pessoa dorme, a gente fazia prece para aquela pessoa. Pode ser próximo, pode ser longe, não tem problema. Mas, normalmente, gente, né? Eu ia lá dar beijinho e tudo, já tinha dormido, fazia o que ele já tinha dormido. Aproveitar para fazer a prece. Era impressionante como se mexia, às vezes acordava. Né? Aquela aproximação fluídica ligava o espírito ao corpo. Então, às vezes, ele acordava, né? Então, qualquer coisa que possa ameaçar um corpo, dormindo, alguma coisa, o espírito vai chegar. Então, ninguém morre dormindo. Mas, naquele momento, né? Que as pessoas estavam ali, que diz a boca, quer dizer, o espírito logo percebeu, veio, até porque, chegando a hora da morte da gente, o espírito sabe. Antes, né? A gente não toma consciência, mas, inconscientemente, ele sabe. É uma programação. É uma programação. Ele que escolheu, né? Ele que definiu isso para ele. Pode ser mudado. Pode ser mudado. Existem as moratórias. Da mesma maneira que a gente aproxima, né? Que a gente vai, antes do tempo, aproxima a nossa ida para o plano espiritual com as nossas imprudências, são os suicídios diretos ou indiretos? O que a gente chama de suicídio indireto, são fatores que a gente nem considera, mas que são fatos, né? O vício, a sobrecarga de trabalho, o próprio temperamento da pessoa, a pessoa que é bélica demais, é explosiva, ela pode provocar um infarto nela sem que ela tivesse que morrer disso, né? E outras situações, a pessoa tem uma doença, não se trata. Isso são suicídios indiretos. Então, da mesma maneira que a gente provoca a nossa partida da terra antes da hora, a gente só não vai antes da hora pela mão do outro. Isso não existe. Por isso que erro médico, motorista bêbado, quando pega os outros na calçada, o erro médico que matou, estava na hora de morrer. Infelizmente, o erro, o médico vai responder por isso, porque se dependesse dele, morria mesmo, né? Às vezes, chega alguém, socorre e não morre, mas ele errou. Então, ele vai ter que responder por isso, motorista bêbado também, pela sua parcela de responsabilidade, porque quem comete uma imprudência dessa, não está sabendo se está ou não na hora do outro morrer. Então, ele vai ser responsabilizado. Mas, se morreu, é porque estava na hora. Ia morrer de qualquer maneira. Se não morria do erro médico, vai morrer num acidente na rua. Na casa de um amigo, eu também soube disso. Aquela família mesmo, que saiu daquele prédio que desabou no São Roque, morreu no Córrego Dantes. São Geraldo. Morreu lá. Então, quando está na hora, vai. Quando não está, não vai. Aí, são aquelas situações que a gente vê, que a gente tem que fazer sempre a nossa parte, ter fé, ter confiança, que onde a gente estiver, nós vamos correr riscos ou não. Onde a gente estiver. Então, a gente vai vivendo, vai tentando compreender essa situação. Mas, as pessoas, como a gente estava falando, mais fragilizadas, elas não devem se aproximar desses ambientes, porque elas vão ser influenciadas, nem sempre obsidiadas, né? Porque a influência é porque o espírito é energia e nós também somos. Então, a aproximação vai acontecer. Mas, daí, a se tornar uma obsessão, a pessoa tem que estar bastante aberta para isso. E a abertura para isso é o que mais a gente dá, né? Porque nós somos cheios de problemas, né? A gente é cheio de inferioridade, cheio de orgulho, vaidade, e acaba, realmente, a gente tendo, abrindo portas enormes aí. O que a doutrina tem para nos dizer a respeito dessas catástrofes que estão acontecendo, né? Na Terra. É, acontecendo na Terra. Pois é, em todos os tempos, nós sempre tivemos problemas, fenômenos geológicos, isso sempre aconteceu. Não dessa magnitude que está agora, né? Porque a Terra, ela está em ebulição, né? Está furiosa, né? Os quatro elementos. Se a gente for analisar, nós temos os quatro elementos da Terra revoltados. Num lugar é incêndio, é queima, é fogo destruindo, no outro é terra, no outro é água, no outro é vento. Então, nós estamos aí, o ar, a terra, o fogo e a água. São os quatro elementos da Terra completamente furiosos, enfurecidos. Bem, muitas coisas...